Gente, quando um corte e um tecido são perfeitos, o vestido apenas é, né? Olha isso aqui, que coisa mais linda que ficou aí dentro desse vestido. Acho que aqui já dá pra ajustar a alça e descer um pouco mais. Fiz meio que minha correria aqui, que tô perdendo já o sol. E olha isso, olha atrás desse vestido, que delicadeza, que delícia. A fenda, meninas, sim, tô com o meu shortinho Ultra Power Sexy aqui. Porque eu acho que ajuda, não só na forma do corpo assim, mas aqui não ficar marcando o bumbum atrás, sabe? Nem questão de transparência. É mais no desenho mesmo do corpo, que eu gosto bastante de usar, me sinto mais segura, mais confortável. Aqui no peito tô com aquele corezinha coladinho, mas ele tem um pouco duplo até aqui. Então não aparece, é regulável na alça e tem um elástico atrás. Tô vestindo aqui um PP, não um P dele. E aí tem nesse tom de rosa que tá lindo.